E aí, Cheio? Ah, isso aí ajuda bastante, viu? Mas, mano, falar a verdade pra você, isso aí vem mesmo como um bônus, assim, porque eu acho que nada melhor, e falando como atleta, né, fui atleta a vida inteira, cara, nada melhor do que a conquista do título, né? Isso aí, de fato, não tem preço. Até porque são atletas muito bem remunerados, né? Óbvio que todo pouquinho, nesse caso não é um pouquinho, é um pocão, é muito bem-vindo, né? Mas eu acredito que o mais importante aí é o Flamengo sair desse momento tenebroso que vive com o Sampaoli à frente, com o desempenho horrendo que está tendo o Flamengo, com todas essas polêmicas extra-campo e, por vez, campo também. E o Flamengo precisa desse título aí muito mais do que o bônus, que é muito bem-vindo. Mas, ô Sheik, um título, um título encobre todos os problemas, os defeitos? Veja, a parte da comissão técnica, a parte do Sampaoli, nada vai encobrir, nada. A insatisfação, ela é muito grande. Por parte da diretoria, por quase toda a torcida do Flamengo, Agora, um título para o torcedor flamenguista salva uma temporada muito ruim do Flamengo. O que não muda, na verdade, é a permanência do Sampaoli. Acho que se perder o título, sai amanhã, segunda-feira. Se ganhar o título, no final da temporada, sai do mesmo jeito.